Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Quero ouvir Rio de Janeiro! Pedi o quê? Impediu pela zona fundamente! Naquela cruz o herói venceu a morte em lento. Sobre si os pés veio pra mim, Ele deixou sua glória no céu, Veio revelar a luz e somar a justiça. Ele ensinou a tentar seu amor, provou no beijo da morte, se entregou em meu lugar. Vendo sofrendo Ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou. Sobre si os meus pecados. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, A estrela da manhã. A estrela da manhã. Mesmo sofrendo Ele não reclamou, olhou pro céu e pediu por quê? Pela humanidade. Pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou. Pela humanidade. Sobre si os meus pecados. Eu não riu. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já não me engano, todo mundo está falando tudo Oh, 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 oh Tchau, tchau. Se... Canta aqui, amigo, vai. Se o sonho se perdeu Não é, não vai ser. Não é a solução. Tudo bem? Pode ser livre se quiser. Recomeça o que restou. Refazer a vida Sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer. Então, vem, vem. Não deixe de sonhar. Deixa a luz Se Deus te ilumine. Ela tá te iluminando agora. Pode ser livre se quiser Sentir intensamente o som Aquecendo a vida Por entre os olhos do amor Vai sentir quebra valer Canta rio Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou o fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Quanto mais Quanto mais do que pedimos Sem até Do que podemos ver Quanto além do que pensamos Ele vai Infinitamente mais Carreira Nofim Não vou Se um pistão Vai ser Vem fazer a vida sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou ao fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Muito mais do que pedimos e até Do que podemos ver Muito além do que pensamos elevar Infinitamente Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou ao fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Muito mais do que pedimos e até Do que podemos ver Muito além do que pensamos ele faz Infinitamente Aleluia 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 Eu, Copacabana é do Senhor, você Melhor, eu disse Eu, Copacabana Eu disse Eu não tinha paz, eu não tinha vida Tudo era sem cor, não vale vocês Encontrei você, desculpe a vida Pode começar, num perco sem saída E agora eu vou, pela nova estrada Junto com você, pra mansão dourada E ele é um bem legal, no seu olhar Encontrei a luz, eu encontrei Um pouquinho pra luz, eu disse Eu, Copacabana é do Senhor, e brilha mais Vem brilhar, vamos fazer brilhar, vamos fazer brilhar Muito mais Vem, 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 vem Não, não, sempre Vem, Copacabana é do Senhor, sem você Jesus, custa o que custar Vem Custa o que custar Vou te amar Vou te amar Se quero ver na boca, eu vou te abrir Encontrei você Desculpe que a vida Pode começar Num perco sem saída E agora vou A nova estrada Junto com você Pra mansão dourada No seu olhar No seu olhar Encontrei a luz, eu encontrei Me abriu Vamos fazer brilhar aqui do nosso V Vamos lá Muito mais Vem, 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 Vem Não, não, sempre Vem, Copacabana Jesus, custa o que custar Vem Custa o que custar Vou te amar Não, 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 não Eu sei Eu me sei Vem Sempre vou louvar Sempre vou louvar Sempre vou louvar Fala aí que eu quero de vocês comigo assim Demais No seu olhar Eu encontrei a luz Não, não, não Eu encontrei a luz Eu encontrei a luz Sem você Jesus Custa o que custar Custa o que custar Eu encontrei a luz Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Viver Sempre vou louvar Vem Sempre vou louvar Vem Já vou olhar Vem Quero aí de vocês Vocês agora, vem Não, não Sempre vou louvar De mais, de mais, de mais, de mais Dá pra ficar mais bonito que você de novo? Não, não Quero com palmas, vem Sem você Sempre vou louvar Vai, vai Sempre vou louvar Te adorar Te adorar Não, não, sempre me ver Eu não sei O subito está O subito está Eu não vou te adorar Não, não, não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não vou louvar Eu não vou louvar Te adorar Aleluia Aleluia